olá amigo estou aqui pra mais esse vídeo falar aqui do bot x coin onde você vai fazer seu registro aqui ó tá faz o registro e faz o login aí depois você vai cair nessa página você vai fazer isso aqui a completar o KIK tá o KIK é bem simples eu não vou não vou mostrar por causa dos dados mas aí você completa seu KIK aí completou o KIK você vem aqui ó no bonte nesse aqui aí eu vou deixar o link do bonte em vez de você ir no bonte aqui você vem eu vou deixar o link do bonte dele já pra vocês fazerem aí você não precisa ir lá senão você vai ter aqui no bitcoin e tal que aí dá aquela volta toda e aqui também é um link de referência né aí vocês vão vir aqui no bonte deles depois de completar o KIK né aí eles vão te pedir aqui ó pra você fazer o bonte é um monte de trabalho que tem que fazer aqui eles pedem pra assistir nosso vídeo ler nosso paper mas você não precisa fazer não tá aqui ó os participantes aí perceberão 200 volts também botex ganha 50 extra cada tarefa tá vendo aí vão te pedir aqui ó pra você se juntar né aí tu já se junta ele é grande vai dar oi eu vou te pedir para fazer essa soma a onde que pode participar desse grupo aí vai ter que liberar aqui embaixo do clica vai equilibrar pedir seu e-mail seu saldo vai estar aqui ó vai estar aumentando né endereço de carteira aí você vai ter mais o alí que coloca aí que ele diz para obter mais você vai no twitter seguir no twitter e tu segue tá e aqui eles pedem pra você botar teu twitter aqui aí tu coloca se der um erro tu bota de novo que vai olha é maravilhoso o seu saldo é 150 aí eles vão te pedir aqui ó tu e tá exposto é só você clicar no post e lá e tu e tá e voltar e já colocar o seu link do seu twitter tá vamos tá aqui ó eu achei que fosse o link do post não é o link do seu twitter twitter aí você coloca o link do seu twitter com o seu nome aí já vão te dar o o valorzinho aqui ó você completou toda a tarefa seu saldo é de 200 bots aqui tá vendo b b o t x seu link de referência e você indica para os amigos e aqui é onde deve cair a moeda para você né tá ok pessoal agradeço fui